Kimi versus Pandai Ai meu Deus, olha como ela ronca Ah, vou dar um jeito nisso, peraí Acorda! Ah, o que? Pera, ô Kimi, é eu, olha Pandai, o que você tá arrumando, cara? Você tem que acordar, Kimi, ô Você tem que desenhar, vai, levanta dessa cama Quero não Não é questão de querer não, Kimi, vai, levanta, vamos Não tô sim Vamos, levanta, senão eu não vou te deixar em paz Vou ficar te atormentando toda hora Ah, você vai me deixar assim? Vamos, 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 anda, vai Peraí, vamos ver se não vai, ó, pofuga Ei, 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 para, para Ei, Kimi, 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 Kimi Inscreva-se aí, pessoal Deu muito trabalho Aparentemente parece que a Pandai matou a Kimi Não esquece de deixar o like e de compartilhar Essa treta das duas vai longe nessa quarentena Não esquece do álcool em gel e de ficar em casa garotada do bem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau